E acho que, se eu não me engano, se a gente fala de tique-tique, o que que vem na sua cabeça, Tatá? Ah, vem o desafio que eu fiz pra Bruna, que se ela postasse três vídeos por dia... Pode filmar, galera? Vai filmar? Vai. Filma. É o seguinte, galera, antes de apresentar a nossa convidada, né, pra gente não tomar o tempo dela, é o seguinte, eu fiz um desafio com a Bruna, que se ela postasse três vídeos por dia no TikTok dela, que é bunzueta, se você quiser, você pode seguir lá também. Nossa, maravilhosa. Então, eu fiz um desafio com ela, que se ela postasse três TikToks por dia durante um mês, eu pagaria 10 mil reais pra ela. Ela cumpriu o desafio. E o que aconteceu? Cumpri, né? E agora, cumpriu, eu vou fazer agora ao vivo pra vocês. Êêêê, Brasil, chegou o nosso momento. Vou fazer o Pix. Não é caloteira, como vocês estavam falando, tá? A Bruna que tava pedindo pra eu fazer pessoalmente, falei, tudo bem, vou fazer. Aí pedimos licença pra nossa convidada pra gente usar esse tempinho aqui. Porque assim, se começou ao vivo no pós-delas, nossa, o Porto Seguro vai ter que terminar ao vivo no pós-delas aqui em São Paulo. Com certeza. Não é mesmo? Então, o desafio foi lançado lá, o desafio vai ser finalizado aqui, ao vivo, e a Cores, ela já tem o Pix. 10 mil reais. O que eu vou fazer com 10 mil reais hoje? Vou pagar tudo que eu já tô devendo, né? Olha a mensagem que eu mandei pra você. Parabéns. Parabéns. Transferir agora. Cadê? Calma. Calma, 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 que hoje é dia. Calma, vai mostrar a conta tudo? Ah, vai, vai que a galera quer depositar mais. Pelo amor de Deus, minha. Tá, 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 realizada. Transferir. Ai, papai, 10 mil reais. É mamãe, né? Ai, mamãe, 10 mil reais. Pronto, tá? Tá aqui, ó. Gravou? Gravei, agora bora. Agora sou mais caloteira, tá bom? Tá aí os 10 mil reais na sua conta. Tiqui-tim, 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 tiqui-tim. Aproveita. E eu só quero ver se você parou de postar, tá, gata? Eu parei. Nossa, Bruna. Ai, gente, tô dando um detox. A galera não aguentava, mas foi minha cara. Não, aguentava assim. O povo tudo pedindo pra você continuar. Bom, tá aí, gente. Não sou mais caloteira. Paguei ao vivo. Acabou o desafio. E agora ela continua ou não, se ela quiser. Eu espero que ela continue. Vamos dobrar? Ah, aqui pra você. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí